Abertura 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 Obrigado. 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 . . . O que é o que é o ministro? 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 Castanho Amarelo! Os três! Beleza número um. Obrigado. 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 2, 2, 3 Foda-se! Foda-se! Obrigado. 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 Vamos cair o tabiziano, velho. Vamos gostar de nós de clipe. Vamos cair de nós de clipe. Sim, irmã? Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. O rapaz, já estão começando a jogar, bora, bora, concentra. Rapaz, bora, concentra, mano, bora. Quatro minutos. Quatro minutos. Quatro minutos. Quatro minutos. Bora, bora, concentra, mano, fora. Calma, calma, calma. Bora, bora. Viva, bora, bora. Mexa o escurado Amarelo, amarelo Amarelo, amarelo O que é o fruto? O que é da venda? O papajão, bora, falem, ninguém está a falar, irmão Bora Pro quiso Pro quiso, que a trama é pro quiso Bora, concentrem, concentrem Bora, com a dança Estás bom, bora, atira Bora, rapaz Concentrem, concentrem, calmos Organizados, organizados, pessoal Joguem no chão Já estão começando a bater, bora Olha o rapaz, fala, embora Olha o outro, olha o outro Tem que subir, tem que subir, olha o outro Joguem no chão, joguem no chão, bora Isso, agora, agora É pro venda, né? Não, senhor Calma, calma, calma Calma, calma Já estão, joguem no chão, não esperem por eles, joguem rápido, bora Olha ali Bora, aperte aí, joguem mais um Joguem mais um Rapaz, metou a bola rápido, mano Mano, vocês estão a meter a bola no chão, não vão pensar muito, mano É meter logo a bola, senão vocês estão em cima, mano Oh, oh Metem, metem já a bola, mano Calma, calma, calma Não, rapaz, foda, bora, bora Ô mãe, é no mãe, é no mãe, o mãe tem mais filho E aí Você tá caindo mural vai dar um bígão e ele está caindo já está caindo acho que é isso não é isso o Zatón ganha moral, um fora dessa ô Jaszá agora tom... ô ô Jô, ô na mão ô Jô, ô na mão ô Jô, ô na mão É isto! É isto! Bora, bora! Aperta-nos, aperta-nos! Não sai daí, não sai daí! Foda-se, rapaz não, ó! Ó! Estamos a dormir! Bora, bora! Acorda, acorda! É! É! Olha ele! Que anda! Toda hora, fã! Nós estamos a dormir! Justamente, bora! Desiciona, ocupa o campo! Ocupa o campo! Ok, puxa mais, puxa para ajudar! Isso! Ó, soltei-se a bola, não fiquei a pensar muito! Estou em cima! Boa, boa, boa! Já foi! Ei, ei! Aperta-se! 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 Solta, solta! Bora, choraço! Leu, leu! Agora! Nada, gente! Primeira atrás! Aperta-se! 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 Vem, gente! Tem aí um perto, né? Tem aí um, bora! Rapaz, eu tô a Caima, caramba! Não, não vou a Caima! Não! Pô, não! E que veio ajudar? Desculpa, eu com dois, ninguém ajuda, cara! Foda-se! Ah, não, não! Foda-se! Mugueira! 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 Tu atras para o Mugueira, e tu atras para a defesa e passas para o lugar do Mugueira. Ok, então, que é... Então, é... Tu atras para o Mugueira, né? Isso! Onde está o Mugueira? Não vai passar a respirar? Vão, vão, vão! Pode o trem! Temos a jogar na mão! Não está a patar a luz! 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 Não está a patar! Calma, calma, calma! Não está a patar a luz! Está a deixar muito longe! Estamos a deixar muito longe! Ah, não quero, não quero! Não estou a patar a luz! Vamos para o patrão! Vai para o patrão! Vamos para a central! Está a jogar longe, rapaz! Mais perto dos outros! Atenção aí, Agai! Olha aqui, olha aqui atrás! O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 COMER Vamos, vamos. 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 Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. O que é isso? O Dringo, olha o pé, cuidado! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Mais um pedigão! Seis cinco ou sete seis? Nem sei. Seis cinco, né? Os dois com quatro gols, foi assim por vocês. Cinco, cinco, seis gols. Seis cinco, seis gols. Vem, vai, vы! Vem, vem, vem... Vem, vem! Vem vora! Non diz, non diz! Vem! 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 Soltem a bola rápida! 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 Soltem a bola rápida!